Um homem de 59 anos foi morto com um golpe de faca no meio da rua, no bairro Novo São Lucas, aqui na região leste de Belo Horizonte. Presa em flagrante, a autora, uma jovem de 28 anos, afirma que agiu para se defender de uma tentativa de abuso sexual. A rua foi fechada depois do crime. A vítima, um homem de 59 anos, levou uma facada no peito depois de discutir com uma mulher. Ela, a tia e o idoso passaram o dia juntos. Desde as 6 horas da manhã, estava fazendo uso de substâncias entorpecentes com a vítima, a autora e uma tia. Que por volta das 18 horas, esse autor teria mantido relação sexual com a tia e posteriormente queria também manter relação sexual com a autora. A jovem teria se recusado a manter relações sexuais com o homem. Ela contou para a polícia que conseguiu sair da casa, mas foi perseguida. Segundo a autora, a vítima a perseguiu em via pública, siglou-a pelo braço e desceu um tapa no seu rosto. Neste momento, ela pegou a faca, que já estava em sua posse, e desceu um golpe na altura do peito, sendo este fatal. O Alisson Bittencourt Rodrigues morreu antes da chegada do socorro. A suspeita fugiu logo depois do crime, mas foi alcançada por um policial civil reformado que acompanhou parte da discussão entre a autora e a vítima. Apesar de ter alegado legítima defesa, a mulher foi presa em flagrante. Tatiana de Alvarenga, de 28 anos, foi trazida para a delegacia. Segundo a PM, depoimento da tia dela pode confirmar a versão contada pela suspeita. Vai depender da versão que a tia dela também, que realmente estava presente, confirmar para a polícia civil. Se realmente houve essa condição carnal, se o fato realmente se deu desta maneira. Tanto Tatiana quanto Alisson já tiveram passagens pela polícia como usuários de drogas. A mulher também já foi vítima de uma tentativa de feminicídio. E o idoso era investigado por tentar abusar sexualmente de outra pessoa. A autora e vítima tem diversas passagens, o movimento contra arco de drogas, uso, o autor tem passagens por receptação e um possível estupro também, que ocorreu há uns três anos atrás. O histórico deles é muito complicado, né? Ela inclusive tem uma filha de oito meses, que por ser tão dependente de química, a criança fica aos cuidados da tia. Ela já foi vítima e autora de homicídio também.